Música Olha, aqui na capital a população parou para assistir o debate da TV Gazeta. Nos pontos de táxis, nos restaurantes, nas ruas, todo mundo ficou ligado na TV Gazeta, como nos mostra o repórter Wesley Moraes. O debate acabou de começar aqui na emissora, ali atrás estão os quatro candidatos e o mediador, o jornalista Luiz Faramonteiro. A partir de agora nós vamos até as ruas acompanhar a repercussão desse encontro. Olha só Rogério, nós estamos aqui nesse ponto de táxi, enquanto o carro está parado, a chamada não vem, os taxistas estão todos aqui sentados de olho na TV Gazeta, de olho no debate da Gazeta. Aqui ao meu lado está o Eduardo Simões, ele que há oito anos é taxista e já assistiu muitos debates justamente aqui nesse banco, né Eduardo? Já mesmo. A gente já assistiu bastante debates e já viu, a gente sempre escolhe o melhor candidato através daí, né? E assim Eduardo, fala pra gente, o que você espera sempre de um debate como esse? A gente espera um debate assim de alto nível, né, onde eles podem decidir as suas propostas e a gente pode acompanhar muito bem as propostas dele e escolher o candidato melhor, né? Aqui neste outro ponto de táxi tradicional da Coab do Bosque, nós encontramos o seu Anchieta, que está de olho aí no debate da Gazeta. Seu Anchieta, o senhor já acompanhou vários debates, o que significa esse momento? É o momento que esclarece o eleitor, vai ficar consciente de proposta de cada candidato, né? Esse é o momento daquele indeciso escolher o voto? É, aí muita gente assistindo o debate tomou uma decisão, né? Cada carro mostra a sua proposta, né? O bom é que eles saem da bacharia e estão se acusando e tal, isso aí é muito feio. O que o telespectador quer ver no debate? A proposta de cada candidato, plano de trabalho. Fora isso... Aí não interessa o telespectador, não. Estamos em outro ponto da cidade, dessa vez em uma pizzaria. Essa turma aqui se reuniu após o trabalho para assistir o debate da TV Gazeta. Estou aqui ao lado do Cleiton. Cleiton, então, conta pra gente, vocês estão todos reunidos aqui, não é à toa, né? Não, não. A gente está aqui para ver o debate, para ver a posição de cada um deles. E eu creio que é o seguinte, que a TV Gazeta, junto com a Record, está de parabéns por proporcionar a gente. Porque, por exemplo, ficaria muito longe para ir para a minha casa, mas hoje a gente juntou os amigos para ver o debate e ver o que vai dar cada proposta de cada um deles. O que você sempre espera de um debate? Aí estão os quatro candidatos que disputam o cargo mais importante político aqui no Acre. A franqueza de cada um deles, as propostas, eu acho que é a verdade. O que a população quer, o que a população acriana quer é a verdade. Rogério, e aqui em frente à TV Gazeta, essa multidão compareceu. A Avenida Antônio da Rocha Viana precisou ser interditada aí a passagem de veículos. As pessoas acompanharam o debate por aquele telão. Ficaram aqui em frente à emissora por cerca de duas horas, que foi o tempo de duração desse encontro entre os quatro candidatos ao governo do Acre. As imagens são de Luiz Cordeiro. Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Música 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 Música